A CIDADE NO BRASIL 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 Já que disse que não estive a fumar Sabe que pode ir a polícia à sua espera Na chegada a Lisboa Isso é uma ameaça A única ameaça à borda é o senhor Atirei para a retrete Lourenço Podem as novas tecnologias alimentar um amor à moda antiga? Eu posso te dizer que a relação mais séria que eu tenho neste momento É com alguém na internet Têm saudades suas Acho que gostei Devíamos Encontrar-nos Outra vez Não acredito Fiquei sem net Muito bonito e não só O homem é lindo Está interessado em ti Pois Mas eu não vou para a câmara porque não vou Este é o Afonso Aparentemente a pessoa certa Mas realmente um erro de casting na minha vida Gosto de ir ao ginásio E mais? 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 Então gosto de... Gosto de dormir? Só quem tem o cartão dourado do Clube Braço de Ferro E eu tenho É que pode arrumar ali Um estacionamento central Não, não Desculpa Eu não acredito Como é que tu achas que eu estou como estou? Podia-se escrever como se fosse eu Poemas, não é? Poemas de amor românticos, essas coisas Elas adoram isso A lição número 1 Nunca começar uma relação baseada numa mentira Nós temos que viver e aproveitar os bons momentos do presente E não ficar preocupado com o futuro Porque se não, sabes o que é que acontece? Aproveitamos as oportunidades É por estas e por outras que eu nunca quis ter namorado É só uma questão do tempo, até um trair o outro Não contaste-te a Uesa? Se não lhe contares, quanto eu Eu amo a Uesa E a última coisa que quero fazer é magoá-lo Quando uma amiga tem um problema Sentimos esse problema como nosso O Hélder é o nosso problema Como é que eu não percebi? Que ele era... Que ele era igual a todos Unidas nações, saudai-vos agora O lemba Xangola Foi, disse que vai no... O lemba Xangola Ele te disse que Amor à primeira Não existe Ui, fala-se no diabo O Guilherme O Guilherme O Guilherme Às vezes olhamos para as pessoas sem as ver E perdemos muito com isso Claro, digo, um filme dois, claro O melhor é esse filme? Também A sério? Esse é um dos meus filmes preferidos Eu faço parte do pessoal de Terra Eu prefiro dizer pessoal de Terra Achei que ainda tem o ar um pouco... Maricado O senhor está a despedir Hum... Poesia Está me desmisso? Isto é coisa de gajas Está me desmisso? Preciso falar contigo Estou a trabalhar Se estás no café Aqui dentro Aqui dentro estou a trabalhar Não existe Este é o Tosé Até quando durás bem tudo? Posso... Ajudar? Comandante Pode tratar-me por Tosé Espero... Voar Quantas vezes consigo Enquanto puder traga-me um cafezinho por favor Com certeza comandante A sua esposa também vai querer um? Deixo-me o que eu diga que tenho mas... Ainda espero-me Obrigada Eu vou ver se eles precisam de... Sacos de lixo Lá atrás Lá atrás É minha ideia uma repossidão Tens-te a ter cuidado com este Marta Mesmo casada e com filhos homens faz-se a tudo o que se mexe Quer dizer... Faz-se praticamente a tudo menos a mim Que eu não faço conhecendo o teu Que sexy E o Paulo? O nosso caminho para a felicidade passa pela capacidade de assumirmos o que somos Essa... É a grande lição que o Paulo perdeu Foi o estúpido do meu namorado Que confirmando todos os clichês que conhecemos Acabou de me trocar por um miúdo de vinte anos E a única coisa que teve coragem de fazer foi dizer-me por telefone Depois de eu já saber pelo meu melhor amigo, o Carlos Que o meu namorado é um cobarde E provavelmente eu não signifiquei absolutamente nada para ele Acabando por confirmar assim o padrão de todos os meus ex-namorados O que me leva a pensar que se calhar o problema está aí Eu estou a ficar bem Compe de água? Os copos Onde é que ficam? Na gala, é óbvio Boa! Mas não te preocupes, Afonso Eu a de ti levava-te os sonhos todos que lhe te dizes Tu ficas aqui a guardar o meu lugar Que eu já vou... Sim Ah! E eu sou a Patrícia Bem-vindos a bordo Tudu 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 Tudu